Olá pessoal, tudo bem? A Grisio Costa por aqui, o canal todo mundo já conhece. O Brasil inteiro está com a gente. E para você que não está com a gente aqui no canal, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Marca o sininho também. Hoje, quero mostrar para vocês, inscrevendo ônibus, para você comprar esse produto, e mais de 300 produtos, entra em nosso site na descrição do vídeo, miniaturasuberaba.com.br Paga no cartão de crédito e paga no boleto. A Grisio, mas eu não tenho cartão, não tenho impressora para imprimir o boleto. Você vai chamar no WhatsApp. WhatsApp você tem, não é isso? O seu vizinho, seu amigo, sua tia, sua mãe, seu pai, seu filho, todo mundo tem WhatsApp hoje. 034-9967-93606 Vai chamar no horário comercial, das 8 às 18 horas, de segunda à sexta-feira. Nosso final de semana, sábado, domingo e final, a gente não trabalhamos, tá bom, galera? Vem a nossa câmera, o que eu quero mostrar? Esse ônibus para vocês, tá bom? É um ônibus normal, né? Em toda loja você vai encontrar, mas esse é diferenciado. Vou mostrar para você agora. Primeiro, vamos ligar os faróis, né? Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, ó. Luzinha, luzinha, farol de mira, farol normal, não é isso? Vamos virar aqui atrás. As luzes traseiras do ônibus, não é isso? Ó, lanterna, pisca-alerta, não é isso? Tá. Agora eu vou mostrar um detalhe diferente. A partida do motor. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem como funciona. É bluetooth, não é isso? Cartão de memória, pendrive, tudo isso nesse ônibus. É isso aí. Quer comprar esses mais de 300 produtos em nosso site? É miniaturasuberaba.com.br Aquele abraço. Tudo de bom.